Estreando na série Mighty Moth, o Tommy surge não só como o primeiro Sexto Ranger, mas também como o primeiro Ranger Maligno. Recrutado pela Rita, o Tommy tinha a óbvia missão de derrotar os Power Rangers, e é lógico que isso foi uma ótima ideia, pois ninguém melhor para derrotar um Ranger do que o outro Ranger. O Tommy foi um grande problema para o time, já que deu um bom trabalho aos personagens, mas depois de muito esforço, o Jason consegue derrotar o Tommy e quebrar a espada, quebrando assim o feitiço da Rita, o que faz com que eles consigam convocá-lo para o time. Já nos quadrinhos, seguindo a linha alternativa, temos o Lord Dragon, que nunca deixou de ser Maligno. Seguindo nessa visão alternativa, temos a junção do Tommy com a Rita, os quais poderam dessa forma alcançar os seus objetivos, lógico, a dominação do mundo. Vendo também por esse lado dos quadrinhos, nessa visão do Ranger Maligno alternativo, vemos aqui o Ranger verde na sua unidade, no qual nós chegamos aos infames Dark Rangers. Uma tentativa meio que óbvia, mas que deu muito errado, de personificar os Rangers como sendo principalmente os Rangers Maligno. Essa visão pífia, esse grupo pífio, tornou-se uma chacota no meio dos fãs dos Power Rangers. É isso aí pessoal, fica aqui a primeira parte do vídeo, espero que tenham gostado, se gostou compartilhe, deixe o seu like, jogue para geral aí. Tamo junto, aqui é Jonathan e todo o canal, um bocado geek, um bocado geek, trazendo sempre cultura e entretenimento para você. É isso aí, valeu, tamo junto, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho